Já viu as imagens? Já, o padre mandou. Estamos aqui finalizando o tapete de Corpus Christi aqui na Catedral São Francisco Xavier, centro da cidade de Joinville. Vamos passar agora vendo os tapetes. Não, ficou lindo lá. Eu. Aqui descendo a rampa. Lugar bem difícil aqui para fazer, porque é calçamento, né, irmã? Salve Maria, irmã. Aqui a penitência é maior, aqui nessa parte aqui. Aí tem algumas pessoas finalizando também lá na curva ali da livraria. Mas os tapetes ficaram padrão. Aí ficou uma distância boa também das paróquias. E 14 metros para cada um. E aqui nós estamos descendo a rampa. Depois nós vamos pegar a Rua do Príncipe. Estão umas cores muito vivas. Aqui o pessoal da Santa Luzia terminando. Aqui também com o padre Jackson Ropelato. Terminando aqui o tapete deles bem na curva. É difícil. Mas estamos na reta final aqui para os preparativos para a Santa Missa às três horas. Aí tem muitas pessoas fotografando os desenhos, caminhando com a família, tirando foto dos tapetes. sempre uma alegria aqui estar aqui junto também com o pessoal das paróquias e das comunidades. Aí o pessoal vai filmando os desenhos, vai postando. Olha aqui, branco. Lindo. Nossa Senhora. Espírito Santo. Jesus Eucarístico. Aqui diferentes, serragem um pouco maior. Aqui dos freios. Paróquia Imaculada, Conceição do Boa Vista. São Paulo Apóstolo do Comasa, passando aqui pela São Paulo Apóstolo. Ó, aí tem umas crianças brincando também aqui. Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Ali do Bom Retiro. No meio padrão, ficou padrão os desenhos, então ficou uma metragem boa. Então, lembrando as três horas, Nosso Senhor passará, o Bispo passará com o Santíssimo por cima do tapete. Em comemoração a este dia também, recordação aos milagres eucarísticos. Muito jovens. Aqui é tudo uma serragem meio crua, bonito o tapete. Muito bonitos os tapetes. Estão finalizando. Estão finalizando. Estão finalizando. Estão finalizando. Paróquia Cristo em estado de floresta. Também que saboria. São Domingos Sábio Jardim Paraíso também aqui presente Paróquio São Francisco de Assis Agora vamos ter umas cores vivas Olha só, que bonito Paróquio São Judas Tadeu São Francisco de Assis Outra paróquia, São Francisco Chegando a nossa paróquia aqui Paróquia Senhor Boa Jesus Do Aventureiro Também tem uns tapetes bonitos Vitrais, aqui uns vitrais bonitos também Terminando aqui São Paulo Apóstolo Seu Atílio também terminando aqui Nossa, final renal Pessoal finalizando aqui os tapetes Também aqui no final Hoje teve uma mudança aí no roteiro Então a missa começa na Catedral E a benção do Santíssimo será aqui na frente Perto da praça Aí finalizamos aqui os tapetes Nesse dia festivo É honra Senhor Jesus Cristo No Santíssimo Sacramento do Altar Um bom domingo a todos Um bom feriado a todos Boa celebração de Corpus Christi Salve Maria E a... Tchau